O Bramati Buffon é um artista que veio de Milão, e em Milão ele era um artista gráfico e um artista plástico. Ele trabalhava para a Pirelli, fazia propaganda. Eu penso que é um artista que tem que ser estudado, é maravilhoso o trabalho dele, no sentido de que ele tratava a propaganda como obra de arte e a obra de arte como propaganda. Eu estudei um pouco alguns trabalhos dele para Mosaico, e estudei também algumas instalações, que na época era uma coisa rara, modernismo, anos 50. Ele fez, por exemplo, para a fábrica dos colchões Probel, a história do sono no meio dos colchões. Então, ele tem alguns elementos gráficos que se repetem, tanto na propaganda da Pirelli, como num painel artístico. É o caso do painel de Genópolis. Eu estudei aqueles pássaros, eles são, é uma revoada de pássaros, ele trabalha com um recorte de colagem. Então, veja, no caso, a colagem em papel se transforma em mosaico. Tudo é uma releitura. Ele fez uma colagem, a vidrotil, no caso, executou a releitura. Agora, como é que uma propaganda de um pneu pode estar dentro de um painel? E é o caso. É Pirelli, era o verão na Itália, tinha esses pássaros. Aí você vai ver os mesmos pássaros ali. Um gato, um gato que simboliza calor e é uma bolsa de água quente, de borracha da Pirelli, a bolsinha de esquentar. Aí esse gato aparece em outra pintura também. Então, ele faz uma ponte maravilhosa, é um artista muito contemporâneo, muito, acho que progressista para a sua época. Eu acho que o trabalho de colagem dele é uma coisa de uma liberdade fantástica. Eu penso que é um artista que tem que ser muito mais estudado do que é. Ele tem uma obra muito extensa, baseada nessa passagem de meios. Do meio recorte para o meio publicidade, para o meio painel público, ele navega à vontade. Então, eu acho que é um artista que tem que ser muito mais estudado do que é.